Pente no alete, não tá tua pé Vai preparar a tela pra favorear Luz, make that Ah, lancei aquele conjunto do PSG só pra te ver Comprei aquele bom destilado Já deixei o baseado, bolado Caso a gente queira dar um estrago Fica um pouco mais que leve Joguei na minha face a minha júriete A cor do meu miso não errete A minha CBR é black Marquei com ela, trânsito na marginal Tô atrasado, nem sei se eu vou chegar Moro em São Paulo, congestiona a capital Aí, boy Sente do alete, não tá tua pé Vai ter várias delas pra saborear E o cardápio da firma cheio de mulher E os moleque doido pra te amassar Papo reto Ah, lancei aquele conjunto do PSG só pra te ver Comprei aquele bom destilado Já deixei o baseado, bolado Caso a gente queira dar um estrago Fica um pouco mais que leve Joguei na minha face a minha júriete A cor do meu miso não errete A minha CBR é black Marquei com ela, trânsito na marginal Tô atrasado, nem sei se eu vou chegar Moro em São Paulo, congestiona a capital Aí, boy Sente do alete, não tá tua pé Vai ter várias delas pra saborear E o cardápio da firma cheio de mulher E os moleque doido pra te amassar Sente do alete, não tá tua pé Vai ter várias delas pra saborear O cardápio da firma cheio de mulher E os moleque doido pra te amassar Papo reto E os moleque doido pra te amassar 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 E os moleque doido pra te amassar